Você deve estar se perguntando por que decidi entrar nessa disputa pelo Senado. Que irão escolher dois representantes por São Paulo. A minha indignação e revolta com tudo o que vem acontecendo, explicam o porquê. Nessa disputa agora, você tem mais uma opção. Você me conhece e sabe que nunca deixei de acreditar no Brasil. Eu sou Mauro Imagem, candidata ao Senado. Vote 400.